Grande Henrique, tudo bom? Tudo bem, meu caro? Boa tarde. Bom dia, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, né? Acho que tem gente do mundo ali escutando, né? É isso. E também meio-dia, né? Entendi agora. Henrique, é uma satisfação, tá bom? Vou dizer aqui que tô num ambiente coerente com a sua casa, que é em Antonina, pertinho daquela mata bonita. Eu tô aqui de frente pro mar, pra que possa ficar à sua altura um pouquinho, pra que a gente possa conduzir essa live. Tô vendo o pessoal entrar aqui, Henrique. Acho que a gente pode dar dois minutinhos só pra o pessoal entrar nesse trânsito, que eu te apresento formalmente, vamos dizer assim, e a gente inicia esse bate-papo. Pode ser pra você? Ô, Diogo, perfeito. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou sair e entrar de novo, porque meu som tá muito baixo. Quero ver se resolve, tá? Tá bom, pronto. Então eu tô te aguardando. Aí eu peço só um minutinho de vocês que entraram na hora, só pra Henrique ajustar isso. Grande João, minha mãe tá aqui assistindo. Se a mãe tá assistindo, tá tudo certo, né? Cessa, Felipe, Portela. Grato pela presença de vocês num horário tão inusitado. Vou pedindo aí, deixa eu chamar aqui o Henrique. Seja bem-vinda, Verônica. Oi, Henrique. Tu escuta melhor agora? Acho que sim. Agora tá perfeita, agora resolveu. Agora tá perfeita, não é isso? Tá ótimo. Grande João, grande Cessa. Tá bom. Então, Henrique, eu acho que a gente pode ir iniciando. Eu vou te apresentar pra quem não te conhece, tá bom? Henrique, pessoal, ele, além de ser pai de três filhos, então eu coloco aqui o lugar de fala dele. É um lugar de pai de três filhos, que eu acho que é a maior experiência que uma pessoa pode ter de vida prática, tá certo? Henrique vai contar um pouco mais, tá bom? Mas ele é uma pessoa que já trabalhou no mercado, vou chamar assim, de corporativo, de muita pressão, de altos cargos, de muita competitividade, e tomou uma decisão na vida dele de viver um pouco o que a ciência da felicidade traz. E eu trago com muita felicidade o Henrique aqui, porque eu sinto que ele é uma pessoa que muito mais do que falar sobre felicidade, ele vive o que fala. E aí é diferente, tem um gostinho especial. que eu tava escutando aquela música de Ana Vitória, não, não, Ana Vitória, Ana Vilela, eu acredito, que fala assim, é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. E eu sinto, Henrique, que quando tu canta, tu tem um pouco mais do que a tua própria voz, tem algo por trás, como sendo um tom de generosidade, que inclusive é uma das suas forças, é por trás pra fazer algo melhor, pra entender e mostrar com muito carinho e muito cuidado que é possível viver um novo paradigma, principalmente nesse momento de pandemia, em relação à vida que a gente tem de uma forma geral. Então esse é o Henrique, fundador do Rolbi Instituto Brasil, um cara que bebe da fonte, dos principais nomes da psicologia positiva. E é desse lugar, tá bom, que a gente vai falar um pouco sobre leveza e consistência na educação. Eu falo um pouco do meu contexto, Henrique, antes de te passar a palavra, que é um contexto de preparação de jovens pra vestibular. E eu acho que isso pode ser expandido pra crianças menores que estão na educação, mas que carregam também esse peso do vestibular e que essa transferência vem também depois pro ambiente de trabalho, que também, em termos gerais, é um ambiente competitivo, tá bom? Então no meu contexto eu sinto, depressão é a maior doença em 2020, maior epidemia do mundo, o Brasil é quinto lugar em ansiedade já, e eu me deparo muitas vezes com alunos saindo da sala de aula com crise de ansiedade, adoecendo no processo, porque existe sempre aquela lógica de fazer mais e sempre mais pra poder chegar, como se fosse um foco na falta e não na potência, naquilo que foi bem desenvolvido. E o que eu tenho sentido e experimentado, eu trago isso como propósito pra mim, é exatamente a ideia de que a gente pode construir com leveza e consistência. É a isso que eu tenho me dedicado, ser um caminho leve, consistente e encorajador pra dizer assim, não, você pode vir por aqui, tá tudo bem. E eu queria que tu falasse um pouco mais da tua experiência, tu se apresenta, e eu já deixo a primeira pergunta pra você. De fato, é possível ser leve e consistente na educação? Existem vantagens pra ir com mais leveza nesse processo de vestibular? Enfim, eu passo a bola pra você. Diogo, eu quero começar... Só uma coisa, eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci. Pessoal, quando chegar em 30 minutos, vai rolar um super sorteio de um curso maravilhoso que o Henrique tá oferecendo em primeira mão. Quando chegar lá pra 12h30, eu passo as instruções todas pra você poder concorrer a um maravilhoso curso do Henrique que tá saindo em primeira mão, ok? Então fica com a gente até 12h30, pelo menos, pra saber. Vou deixar salvo, tá certo, Cessa? Então Henrique, é contigo a bola. Daqui a pouco vocês almoçam, gente. Eu quero só começar, Diogo, eu preciso fazer isso agradecendo o seu carinho, a sua presença na minha vida. Eu conheci você de uma forma acidental, né? Uma pessoa nos apresentou, uma pessoa que nós dois temos uma... que nós gostamos demais. Surgiu uma chance de fazer, correndo um evento aí nessa cidade maravilhosa, nessa bela Recife, correndo mesmo, e aí a gente teve a sorte de ter você coordenando e criando esse evento. E foi um dos eventos, assim, considerando a agilidade que ele foi feito, foi realmente algo extremamente surpreendente, foi uma delícia estar com você. Então, eu quero começar agradecendo ao mundo pela oportunidade de me conectar com você. Obrigado por todo o carinho, por toda a presença. Realmente é muito bom estar aqui no seu canal e saiba que qualquer iniciativa que você quiser fazer nessa área que a gente está inserido, conta comigo, não precisa nem perguntar, é só me chamar, tá bom? Graças. E quero agradecer a sua mãe que está aqui também, porque ela é responsável muito dessa pessoa que está aqui, que é uma pessoa incrível, que eu gosto muito. Então, não sei o nome da sua mãe, mas eu sei que você está aqui, então, parabéns pelo filhão, pelos três netos, que eu tenho certeza que a senhora deve estar babando por eles também, né? É isso. Bom, o Diogo me apresentou. Eu sou Henrique Bueno, eu tenho três meninos, um pai um pouco afobado e doido, então o meu mais velho tem cinco anos, o meu mais novo vai fazer dois anos amanhã. Então, eu tenho uma casa em quarentena bastante bagunçada, conturbada, com muita gritaria, às vezes com algumas invasões nas minhas lives, então vocês podem, quem sabe, conhecer alguns dos meninos aqui hoje. E eu, há mais ou menos, desde 2013, eu me dedico exclusivamente ao estudo científico da felicidade e do bem-estar, e a levar esse assunto para pessoas, empresas, órgãos públicos, escolas no Brasil e no mundo. E nesse processo, nesse processo de estudar essa ciência e começar a trabalhar com ela, eu acabei fazendo uma formação nos Estados Unidos com o professor Talben Shahar, e hoje, já tem três anos, eu represento o Robin Institute no Brasil. É um instituto que traz formações em psicologia positiva do jeito certo, né? A ciência mesmo nos ensinando a levar uma boa vida. E aí eu entro no maior dilema que eu passei nessa minha transição, porque eu vim do mundo jurídico, sou advogado de formação, eu era diretor jurídico numa grande multinacional, passei quase dez anos nessa vida executiva, e vocês não fazem ideia, ou talvez imaginem o que foi chegar para um pai, um filho jovem, bem-sucedido, com status profissional, ganhando bem, numa baita empresa, advogado, doutor, e de repente, pai, estou deixando tudo, porque eu vou ser agora especialista em felicidade. É claro que ele achou naquela época que eu era maluco, possivelmente acha que eu ainda sou, continua achando e vai continuar achando a vida inteira, e a grande razão para isso, para essa surpresa, me surpreende, porque, Diogo, eu sei que todo mundo que está aqui tem um sonho na vida, tem um objetivo. A gente pode querer um monte de coisa no meio do caminho, mas o que a gente quer mesmo é ser feliz. Então, aquele carro novo, aquela viagem para a praia, aquele novo relacionamento, aquele concurso que eu quero passar, o vestibular que eu quero passar, ele é um passo, porque quando eu for, quando eu entrar na faculdade certa, quando eu terminar essa faculdade, quando eu fizer a pós-graduação, quando eu falar inglês, quando eu falar mandarim, quando eu for um diretor, um executivo, quando eu for, quando eu for, quando eu for, a gente vai ser o quê? Feliz. Ou a gente acha que vai ser feliz. Então, me surpreende as pessoas se assustarem tanto quando eu falo que eu sou especialista em felicidade, sabendo-se que uma das primeiras, uma das primeiras discussões humanas, sérias, foi sobre isso. A filosofia grega, ela basicamente fala da vida boa, a ética, é na verdade o estudo da vida que vale a pena. Aristóteles falava sobre a daemonia, que é a busca do homem por si só, a felicidade. A gente quer ser feliz. só que ninguém entende por que pode existir hoje uma ciência de felicidade, porque a gente aprendeu, e eu respeito meu pai por isso, porque ele não aprendeu nada diferente. A gente aprendeu que a felicidade é o resultado de uma jornada específica, é a chegada. Então, para que eu seja feliz, eu preciso chegar em algum lugar. É sempre alguma coisa depois do horizonte. E ao longo da vida, a gente vive experiências, momentos felizes, positivos, mas via de regra, a maior parte de nós entra no processo de viver no piloto automático. Eu faço as coisas que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu não passo de ano, eu não tenho uma boa nota, eu não entro na faculdade, eu não sou promovido, eu não vou ter um bom emprego. Eu faço o que eu tenho que fazer, correndo, sem prestar atenção, acreditando que quando eu chegar lá, aí sim eu vou poder ser feliz, aí eu vou ter paz. Eu lembro, Diogo, eu falo isso nas minhas aulas, você deve estar careca, cansado de ouvir falar alguma coisa, mas eu falo que quando eu estava no mundo executivo, eu dizia para todos os meus amigos, agora que eu sou jovem, agora que eu sou novo, que eu tenho energia, eu vou ralar bastante, e ralar, na expressão de ralar dobrinha, mas ralar mandioca, sabe? Ralar, eu vou ralar bastante, que aí um dia eu vou guardar um dinheiro, vou comprar um sítio, e aí eu vou poder viver em paz, vou ser feliz. E eu passei por isso, eu tive um cargo muito bom, eu perdei dinheiro, eu decidi deixar essa carreira, ralei muito, comprei o sítio. E eu lembro que eu fui negociar a construção da minha casa, na casa de materiais de construção aqui, da Joia do Paraná, que é onde eu moro, que é a Antunina, e o dono da loja, ele olhou pra mim e falou assim, puxa, você comprou um sítio, que coisa boa, você sabe que o sítio vai te dar duas alegrias, né? Eu olhei pra ele, não, quais são? A primeira é agora que você comprou, a segunda é quando você vender, meu amigo. E rapidinho, Diogo, rapidinho, eu vi que aquela nossa ideia fixa de quando eu chegar lá eu vou ser feliz, é um baita do erro, porque a vida tá acontecendo aqui e agora. esse quando eu chegar lá eu vou ser feliz, geralmente a gente chega e começa a se comparar com o outro e quer chegar um pouco mais além, um pouco mais além, um pouco mais além e nunca basta e nunca para pra olhar. E apesar do meu foco, via de regra pra uma questão genética evolutiva, sendo negativo, a maior parte das coisas que acontecem numa vida normal, na vida de um indivíduo normal, são boas, são positivas, são incríveis. Só que a gente não para pra olhar, não para pra observar e pra celebrar. Então a gente acaba vivendo uma vida que eu gosto de chamar da corrida de ratos, aquele ratinho de laboratório no labirinto. Eu tô correndo atrás do prêmio lá no final e eu não tô vivendo de fato o caminho, aproveitando o caminho. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas o grande segredo, né, e o grande objetivo do que eu estudo, do que a gente estuda, do que a gente faz, é de que forma, sem abrir mão de crescer na carreira, de ter um bom salário, de ter um bom emprego, pode que não, isso tudo faz parte da vida, isso tudo é muito bom, inclusive. mas sem abrir mão disso, como é que eu desligo a chavinha do piloto automático? Abraço a vida, celebro, de fato, estou feliz aqui e agora e quem sabe, esse é o meu grande sonho pra mim e pros meus filhos, quem sabe, eu aprendo a cada dia a ser 1% mais feliz e esse 1% ao longo de uma vida inteira vai significar muito pra sua vida. Henrique, eu te trago aqui, eu vou pedir, tá bom, quem tá aqui começando a acompanhar a gente, compartilha essa live com quem você achar que faz sentido, isso ajuda muito a propagar e vocês vão estar concorrendo daqui a pouco a um lindo sorteio e eu queria te perguntar assim, o que que beneficia ter uma vida feliz pra um jovem que tá se preparando pra um vestibular ou pra um cara que tá no mercado de trabalho, o que que as pesquisas, o que que a psicologia positiva, pra quem não conhece, né, é aquela ciência que começou a estudar o resultado das pessoas que se davam bem, que fugiam um pouco da média. E o que que a ciência fala sobre ser mais produtivo em sendo feliz eu sou mais produtivo e sendo mais produtivo eu consigo realizar mais. O que que a ciência traz de dados nesse sentido pra que as pessoas não ficam achando, ah, vamos ser felizes, daqui a pouco a gente fala sobre essa felicidade que pode ser desenvolvida e sobre esse paradigma que hoje se acredita pela ciência que a felicidade é que proporciona sucesso. É como se a felicidade eu trago aqui num cunho de leveza e consistência pra que a gente possa obter sucesso. A gente pode estudar pro vestibular de repente de uma forma mais regrada, de forma que não deixe de viver com a família, de forma que não deixe de aproveitar um final de semana com os amigos, de ir no cinema e como isso pode dizer assim, caramba, no final do ano tu vai estar mais preparado. Então eu queria assim, a tua chancela. Pessoal, é isso. Então como é que você me explica isso com base na psicologia positiva? Maravilha. Do ponto de vista científico da psicologia positiva e da neurociência, o nosso cérebro performa muito melhor quando ele está num estado positivo. Muito melhor do que quando ele está num estado negativo ou até mesmo no neutro. A performance do nosso cérebro é muito potencializada quando eu estou em estados positivos. O que isso representa na prática? Pessoas mais positivas, vamos colocar aqui mais felizes, elas são mais criativas, elas se relacionam e se conectam melhor com as pessoas, elas são mais produtivas, elas crescem mais na carreira. De ouro, via de regra, elas ganham mais. Então, a gente tem evidências que mostram que pessoas que vivem uma vida mais feliz, elas ganham 7% mais do que o seu par. Uau! A gente acreditava que sucesso vai trazer felicidade. Então, quando eu ficar rico, quando eu tiver aquele emprego, ah, aí eu vou ser feliz. O que a gente sabe hoje é que nenhuma evidência científica demonstra uma relação direta causal entre sucesso, dinheiro e felicidade. É claro que quando eu ganho um dinheiro para me tirar de uma situação de pobreza, então quando eu ganho dinheiro para satisfazer necessidades básicas, eu tenho sim um incremento de bem-estar. Depois disso, a gente tem pessoas que ganham prêmios de mega-sena e se suicidam, entram em depressão. Não existe uma relação causal direta. Enquanto que a ciência já demonstra que se você constrói uma vida mais feliz, o sucesso acaba vindo. E sabe o que eu acho engraçado, Jô? Quando, falando do universo corporativo, aqui depois eu falo de educação, de escola. Mas, quando eu comecei a estudar essa área, além do meu pai ficar achando que eu sou maluco, eu também não tinha muita coragem não de chegar na minha empresa e falar, olha, eu vim trazer para você um projeto de felicidade. O cara nem me recebia. Eu falava de bem-estar, de clima, para tentar entrar na organização. Porque para as empresas parecia que felicidade é uma coisa para você resolver em casa, vai sempre de outro lugar. Aqui você tem que produzir, aqui você tem que dar resultado. E sabe por que isso me soa tão incrivelmente estranho? Hoje as empresas sabem, porque a ciência mostra, que as empresas que se dedicam a investir na felicidade e bem-estar dos seus colaboradores, ganham mais, elas têm mais resultado, elas chegam mais longe. Mas o que me surpreende é o seguinte, vou parar para pensar aqui, você acordou num dia, você dormiu mal, porque você acabou de brigar com a sua esposa, com o seu marido, aí você não toma café da manhã, na saída você briga com o seu filho, aí você pega seu carro, você descobre que o seu filho dirigiu ele ontem, bateu seu carro, ele está amassado. Você está no pior dia da sua vida, em trânsito danado aí em Recife, para você chegar no trabalho, aquele calor que você está derretendo o carro e o ar-condicionado não funciona, e você vai trabalhar numa empresa que você não respeita, com um trabalho que você não gosta, com um chefe que você não admira. E a pergunta para você é, como é que você se relaciona com seus pares, como é que você se entrega ao trabalho, como é que você se engaja e produz? Agora pensa no dia seguinte, você acordou, depois de uma noite bem dormida com sua esposa, com seu marido, com seu parceiro, você acorda e toma um café delicioso com seus filhos, na saída, você vê que seu filho lavou seu carro ontem, caramba, meu carro está limpinho, obrigado filhão, você pega o trânsito, seu ar-condicionado está bombando, e você olha aquele sol maravilhoso em Recife, para trabalhar numa empresa que você ama, para fazer um trabalho que você gosta, com um chefe que você admira e que te inspira. Como é que você se relaciona com as pessoas? Como é que você se engaja? Quando você vai produzir? É muito provável que esse segundo dia você não veja o tempo passar e você olha no relógio, caramba, já são sete horas, deixa eu voltar para casa. No primeiro dia, você não para de olhar para o relógio, louco para ir embora. A gente sabe, intuitivamente, que quando eu estou bem, esquece do tempo. Aqui falando de alunos, de vestibular, quando você está estudando uma matéria que você adora, com um professor que te inspira, que te engaja, que te diverte, e você está um pouco menos pensando no ai meu Deus, e se eu passar? E se eu não passar? Vestibular? E você está pensando, caramba, que assunto mais interessante e que aula gostosa que eu tive. E você negula para estudar. Quem sabe, um ambiente gostoso, você vai estudar num praxe, linha natureza. como é que é o seu aprendizado? Agora, quando você está estressado, morrendo de medo, preocupado com a prova de amanhã, como é que é o seu aprendizado? Então, a gente sabe, intuitivamente, que quando eu estou bem, a coisa voa. O problema é que a gente acha que para ficar bem, eu tenho que esperar chegar. Então, agora eu não estou preocupado de ficar bem, não. Eu quero passar no vestibular, porque aí eu vou ficar bem. Meu amigo, você vai passar no vestibular, e aí as provas vão começar. A minha primeira nota na faculdade de Ouro em Direito, a minha primeira nota foi 1. E o professor falou, Henrique, eu vou te dar um respeito que você acertou o seu nome. Isso ele falou em público, na sala de aula. E deu 1. Direito Penal, o professor Silvio Arthur, professor que eu admiro demais, que mudou minha vida, me ensinou muita coisa. Mas foi 1. Então, passei no vestibular, entrei em direito, raparam meu cabelo, um mês depois eu tirei meu 1, e já começou a ansiedade, o medo. Se você deixar, para olhar para a sua felicidade depois de algum lugar, nunca vai olhar, porque sempre vai ter um lugar a mais para chegar. E se você aprender que felicidade não é apenas sentir-se bem, não. Felicidade é coisa séria. Porque você é feliz, você é um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, você se relaciona melhor, você se dedica mais ao que você faz, e você vai mais longe. E os resultados virão. Não é que você vai, então agora vou cuidar de ser feliz, e não vou estudar mais. Claro que não. Você vai aprender a estudar de um jeito que potencializa o seu aprendizado e o seu resultado. Eu trago, Henrique, para complementar, eu estava lendo aquele livro, que é um livro que eu acho muito bom para iniciar o estudo de felicidade, o jeito Harvard, de ser feliz. Muito bom. Ele mostra coisas bobas, acho que alunos que estão se preparando para o vestibular, normalmente eles chegam no vestibular como um dia de muita pressão, com muita ansiedade. E aí a gente começa a sentir emoção negativa antes da prova. E aí a gente tem toda a ciência por trás colocando que quando eu sinto emoções negativas, quando eu estou com medo, quando eu estou ansioso, restringe meu foco. Aí o aluno chega para mim e diz assim, poxa, foi uma falta de atenção, eu esqueci disso. E a gente sabe que quando esse aluno está imerso em emoções positivas, o que eles se preparam antes da prova e sentem emoções positivas por estarem ali, eles abrem o foco de visão, eles raciocinam mais, ele tem mais atenção a detalhe. Eu lembro daquele estudo em que você era colocado a sentir emoções positivas e emoções negativas e observar uma série de fotos. E aí as pessoas que foram colocadas a sentir emoções positivas, elas tiveram muito mais capacidade de observar os detalhes na foto. Então, trazendo essa pesquisa científica que foi feita, entre tantas outras, tá certo? Então, parece que pela sua fala está muito claro que ser feliz traz sucesso e que sentir emoções positivas é muito importante para que no dia da prova a gente meio que apague aquele diálogozinho interno que a gente fica aqui, será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Estar presente para poder realizar mais e realizar melhor vivendo, como você falou, o momento de hoje esperando exatamente que venha todas as coisas de acordo com o bom trabalho de hoje. Então, isso é um trabalho que eu tenho tentado fazer com os meus alunos e tenho acreditado muito nessa força de a gente reduzir um pouco esse diálogo e dizer assim, eu foco no presente e eu faço o máximo que eu posso hoje e espero essa aprovação como consequência. e aí eu trago de novo o tema leveza e consistência. Só que eu queria trazer um problema para você. O problema é assim, está muito bonito, vamos ser leve, porque precisa ser leve, mas eu preciso passar, irmão. Então, como é que a gente poderia ajudar uma pessoa de forma bem objetiva, assim, poxa, o que essa pessoa hoje, saindo dessa live, poderia fazer, por exemplo, para que pudesse treinar um pouco o olhar mais positivo e desenvolver exatamente esse estado de maior presença, de maior atenção, com foco nesse presente para poder realizar mais. O que a psicologia positiva traria como coisa importante para nós? O que é que você me diz? Maravilha. Começa com o seguinte, esse, mas meu amigo, essa resposta que vem automática no nosso cérebro, é, mas ele está falando isso, essa coisa bonitinha de bem-estar aí, mas ele não sabe que se eu não passar eu estou enrolado, eu preciso passar, né? Nosso cérebro vai trazer essa visão porque o nosso cérebro trabalha com uma ideia de que existe ou uma coisa ou outra. E mais, a gente aprendeu que sucesso, dinheiro, resultado, tem a ver com suor, com lágrima, tem que doer. Coisas, a gente não aprendeu que as coisas que vêm fácil não são fáceis. A gente aprendeu que a gente tem que sofrer para conseguir as coisas. Então, eu acredito piamente que ou eu passo ou eu vou cuidar do meu corpo, do meu bem-estar e vou ser feliz. O que eu quero sugerir aqui é a primeira proposta do que você falou de atividade, rasga, pelo amor de Deus, o ouro e abraça a beleza do E na sua vida. De que forma você passa, você se dedica, você é o melhor aluno que você pode ser e você se alimenta bem, dorme bem, cuida do seu corpo e busca espaço para ter lazer e para ter uma relação de amor e carinho com quem você ama. Traço E. Você não precisa descartar um lado da sua vida para viver o outro e quando você descarta, você paga essa conta em algum momento, em algum lugar. Tenho certeza que quem está ouvindo aqui está na fase vestibular agora sabe disso. A outra coisa importante que você falou, quando eu estou vivendo uma emoção positiva, meu foco se amplia. Basicamente, é isso mesmo. E quando meu foco se afunila no negativo, isso não é necessariamente ruim. imagina que você está fazendo um safari na África, na savana e de repente você vê um leão. A última coisa que você quer que o seu cérebro faça é começar a procurar periquita e papagaio. Você não quer que ele amplie o foco, você quer que ele foque no leão para se proteger e se defender. Então isso é positivo. Agora, quando eu sinto uma emoção positiva, eu vejo mais, eu vejo alternativas, eu procuro respostas diferentes. E aí a pergunta é, quais são alguns exercícios para eu desenvolver essa positividade? Como é que eu faço isso no dia a dia? Antes de eu falar... Só te interromper rapidinho, Henrique. Só para fazer um comentário de Bia, que eu acho que ancora esse pensamento. Beatriz falou assim, verdade, nesse recesso, ela está em férias, está sendo bem difícil para cuidar de mim e não estudar todas as horas do dia. Mas pensa em melhorar minha saúde mental agora e voltar mais feliz nos estudos. Então, Bia, começando a sentir um pouco isso também, só para compartilhar e trazer. Neto Brasa. E é o momento que a gente está vivendo isso, o mundo está nos puxando para a gente esquecer de praticar autocuidado. Mas veja, se você olhar do ponto de vista evolutivo, genético, eu vou contar uma historinha, uma brincadeira aqui. Você tem dois amigos lá na savana, lá um pouquinho depois dos dinossauros, bem no comecinho da nossa pré-história. E esses dois amigos estão andando pela savana e, de repente, uma moita começa a sacudir. O primeiro amigo tem certeza absoluta que tem um tigre dente de sabre na moita e que vai pular e vai devorar ele. Em menos de um segundo ele está em cima de uma árvore com uma pedra na mão para se proteger. O outro amigo olha para a moita e fala, puxa vida, pela primeira vez eu vou poder pegar um esquilo fofinho no colo e ver como é a textura do pelo dele. Isso acontece umas cinco, seis vezes com esses amigos e um dia realmente é o tigre. O que acontece com aquele amigo da visão positiva foi devorado pelo tigre. Então, do ponto de vista evolutivo, a nossa genética carrega traços de indivíduos que tinham um foco muito mais natural ou negativo do que o positivo. E aí o mundo mudou, a gente não vive num mundo repleto de tigrete de sabre nem de mamute. A gente continua vivendo a vida igual. A gente continua com esse foco. A gente chama isso cientificamente de viés à negatividade. Quando você vai dormir à noite, o que você lembra? Caramba, hoje eu consegui terminar boa parte do estudo de tal matéria ou você lembra da matéria que você não estudou? Ou você lembra daquilo que você tem dificuldade ou do que você tem que fazer amanhã? O negativo pra gente é que nem o véu. Ele gruda, ele é forte. O positivo é que nem o teflon. Ele escorrega, ele some. E como eu disse no começo, cientificamente um dia normal de uma pessoa normal tem muito mais aspectos positivos do que negativo. Só que a gente aprendeu a focar no negativo. A gente acha, Diogo, que a gente olha pra realidade com os nossos sentidos e a gente percebe a realidade como ela é. Não. A gente percebe apenas 2% da realidade. Nosso cérebro não tem capacidade energética de absorver tudo. Então ele ignora 98% e traz pra consciência apenas 2% que respondem as perguntas que você precisa responder. Então se eu tô me perguntando o tempo inteiro perguntas negativas, eu nunca vou ser bom o bastante, ah, eu nunca vou conseguir passar nessa matéria, ah, eu não vejo a hora que esse inferno de vida acabe enquanto eu tô estudando pra vestibular, você vai encontrar. Na realidade, esses 2% aqui validam o que você tá se perguntando. Então, uma forma de... Isso é automático, é natural, é o que o seu cérebro faz e é bom. se o seu cérebro fosse focar no 100%, você cairia duro porque você não teria energia pra viver. Ele precisa conservar energia. O que você precisa começar a fazer é treinar o seu cérebro não pra ele ignorar os perigos, as dificuldades, não pra que ele saia da realidade, mas pra dentro da realidade ele também começar a trazer aquilo que é bom, aquilo que é positivo. É você começar a viver isso de verdade na sua vida. E aí tem várias ferramentas pra isso. Não sei se teve alguma pergunta que você quer me passar, Diogo. Eu queria só falar que Milena, ela comentou aqui exatamente isso. Sempre a gente lembra daquilo que não estudou. Eu tenho feito um trabalho exatamente assim, pessoal, vamos olhar praquilo que a gente estudou, que é como você fala, a gente passa o dia todo estudando, mas na última meta do dia a gente não cumpriu bem e a gente fica às vezes se martirizando como se não existisse um outro dia pra que a gente pudesse continuar e como se a gente não pudesse entender que existem os dias de melhor produção, os dias de menor produção e que a gente pode olhar pra esse positivo e como esse positivo gera mais entusiasmo pra gente começar pro outro dia, como a gente se fortalece. Então qual seria uma estratégia pra gente estar ancorando cada vez mais esse positivo, se fortalecendo e podendo atingir aquele estágio de eu estou bem, eu me relaciono com minha família, com meu namorado, eu vou a um cinema na época que podia ir pro cinema ou eu assisto uma série, mas eu estou estudando bem, eu posso viver esse paradigma. De novo, leveza e consistência que eu queria estar trazendo sempre essas duas palavras. Diga aí pra mim. Vou dar dois exercícios. O primeiro, pelo amor de Deus, larga a mão de ficar celebrando apenas as suas metas de performance. Começa a celebrar a meta de aprendizagem. Então tá bom, hoje eu tinha, hoje eu me comprometi a estudar duas mil páginas. Começou que você foi, você errou na meta. coloque uma meta que seja factível, palatável e boa pra você. Mas se você terminou o dia, ao invés das duas mil páginas, você estudou oitocentas páginas, vou imaginar pra mim pensando no número maluco aqui. Se você fez isso, ao invés de você chegar no final do dia se criticando, se punindo por não ter conseguido, reflete no seu dia. Caramba, hoje eu tive que estudar em quarentena aqui na mesa da cozinha com meus irmãos correndo aqui em volta da mesa, uma baita bagunça. Caramba, consegui estudar oitocentas e essas oitocentas eu aprendi muito. Celebra essa meta de aprendizagem, o que você conseguiu aprender. Talvez você tenha aprendido que amanhã você precisa estudar no quarto e não na sala porque estava muito bagunçado, não vai ter jeito. Começa a celebrar um pouquinho as metas de aprendizagem ao invés de só focar na performance o tempo inteiro. As duas coisas precisam coexistir. Mas um exercício que é fundamental, Diogo, que pra mim é um dos mais maravilhosos e ao mesmo tempo mais mal falados pela psicologia positiva atualmente, que é um exercício que ajuda você a se tornar ao longo da vida uma pessoa mais positiva. Veja, eu disse o seguinte, as emoções negativas são que nem vel, elas brigam. E a positiva é passageira, rapidinho. Só que se você ao longo da vida conseguir criar micro momentos de positividade, então imagina se todo dia você começa a ver um pouquinho mais os afetos positivos e começa a curtir um pouco mais isso. O que a ciência demonstra e a Barbara Fredrickson que fala sobre isso é que isso ao longo da vida vai preparando você pra ser mais positivo. Você, através de poucos momentos você se constrói uma pessoa mais positiva e se potencializa o seu sucesso. Como é que você faz isso? Imagina o seguinte, eu tenho esse viés genético à negatividade. É como se eu, eu tenho 42 anos hoje, é como se eu fosse todo dia na academia, pegasse um peso bem pesado na mão direita e fizesse musculação com o braço direito. O meu braço direito tá muito forte. O braço esquerdo eu não tô fazendo exercício, ele tá fraco. Imagina que isso são as suas conexões neurais. A conexão pra encontrar o negativo ou errado da sua vida é muito forte. Enquanto a conexão pra você de fato encontrar o que tem de positivo é fraquinha, você não tá exercitando. Então esse exercício que eu vou passar aqui que é super simples, inclusive tão simples que tem algumas pessoas que já estão até às vezes fala errado, fala sem muita técnica no exercício e virou uma modinha às vezes não tão bem executada. mas uma das formas pra você começar a treinar a musculatura do braço esquerdo, ou seja, pra você deixar mais forte a conexão no seu cérebro e busca também o positivo é a prática da gratidão. E não é tirar foto de um cafezinho e postar hashtag gratidão sem sentir nada. É gratidão sentida e não é gratidão falada como moda. É sentida de verdade. Eu vou contar pra vocês aqui você já sabe essa história Se você puder me falar também conta essa história e fala um pouquinho dos aprendizados que a Maria trouxe ontem na tua aula. Henrique ele é o... Ele trouxe o Certificado Internacional de Psicologia pro Brasil como eu falei do Robin Institute Tal Ben-Shahar ele vai falar um pouco mais do curso dele no final. Eu sou aluno do Henrique com o maior prazer e valorizo muito o curso do Henrique pessoal porque é um curso em que as pessoas vão pra lá pra praticar ele tá muito mais preocupado que a pessoa saia de lá vivendo aquilo que aprendeu do que simplesmente teorizando então é um curso extremamente prático no final tu fala melhor do teu curso que é como se fosse um gostinho do certificado eu tô trazendo dessa maneira Henrique mas antes disso de deixar tu falar e terminar falando da gratidão é pessoal pra vocês que estão aqui eu falei que quando fosse 12 e meia a gente ia dizer como é que seriam as regras do sorteio você pode concorrer a essa imersão de 7 dias que Henrique vai estar proporcionando a partir da semana que vem então vai ser bem simples terminou a live não é agora você vai lá no perfil do Henrique Bueno tá certo tá aqui a gente vai deixar marcado e você comenta no post da live marcando um amigo e falando um pouco do que você gostou da live e aí a gente vai sortear esses dois cursos uma generosidade do Henrique aqui pra esse público que tá aqui é sua e aí a gente vai sortear o final então você marca um amigo e a gente pode escrever comentários até meia noite então você marca um amigo diz assiste a live deixa um comentário e você vai estar concorrendo a um curso que hoje custa de 499 né esse Henrique por 399 e ele pode ser seu gratuito a gente tem aqui 42 pessoas a probabilidade disso eu entendo é alta e eu acho que vai conseguir atingir porque é desse lugar de prática que tu fala então eu vejo uma possibilidade com uma semana a pessoa entender um pouco mais disso que a gente tá falando e aí eu te passo tá bom Henrique a bola continua aí com essa gratidão como é que é essa gratidão e essa imersão gente que eu decidi fazer foi porque eu tenho muita gente me seguindo hoje que tá interessada em fazer a formação tá interessada em de fato compreender a ciência aplicar essa ciência na própria vida pra mudar de vida mas que não tá disposto ainda em investir num curso de 9 meses que é a certificação que o Diogo tá fazendo então eu criei uma imersão de 7 dias onde em 7 dias eu vou com ferramentas científicas mostrar pra você como é que você pode construir mais positividade você já vai começar a fazer isso numa comunidade de apoio e suporte e você vai dar a largada pra começar a construção da vida mais feliz que você quer então esse que é o formato do curso mas então Diogo quando eu fui fazer esse curso lá nos Estados Unidos imagina só troquei minha carreira executiva bem sucedida ganhava bem casado recém casado e decidi que eu ia pros Estados Unidos fazer uma formação em psicologia positiva na época não tinha um curso ainda aqui no Brasil todo mundo achando que eu era louco a minha esposa em casa preocupada o que esse menino tá fazendo agora ele vai pra lá faz dar felicidade ai 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 bom fui pros Estados Unidos e eu lembro que quando eu tava lá eu sentava foi a primeira vez que eu estudei uma matéria que eu sentava na frente na primeira fila no meio do corredor pra ficar de frente pro professor perguntava o dia inteiro perguntando pro professor e ai eu lembro que o Taubo enxerraia no intervalo eu levei e falava pra mim Henrique olha eu sei que você tá bem interessado no assunto eu quero te passar um exercício eu quero que a partir de hoje todo dia por 30 dias antes de dormir eu quero que você reflita sobre três coisas que você tem pra agradecer coisas diferentes todo dia três coisas e não é refletir na cabeça não então se você quer refletir alguma coisa reflita feche os olhos e reviva essa experiência no seu sentido então por exemplo você quer agradecer a sua esposa não agradeça a sua esposa conecte o seu agradecimento com alguma coisa vivida nesse dia então eu quero agradecer um abraço que a minha esposa me deu ou uma gentileza que ela me fez eu fecho os olhos e eu vivo aqui e o nosso cérebro se confunde um pouco sobre a experiência vivida e pensada então se eu de fato vivo isso as emoções todas voltam eu sinto a emoção e aí quando você fizer isso tiver refletido sobre as três coisas que deram certo você vai escrever num diário num post-it e vai fazer isso todo dia por 30 dias Diogo eu confesso que eu tava no avião voltando pro Brasil a turma da gratidão sem conseguir dormir de raga eu falei meu Deus do céu eu gastei uma nota preta deixei minha carreira vim pros Estados Unidos tô voltando de avião olha olha o que o cara me passou não pode ser esse cara é o professor que ficou famoso pelo curso mais disputado da escola de Harvard e eu tava minha cabeça tava dizendo isso não pode ser verdade é muito simples eu fiz faculdade de direito eu fiz pós-graduação eu fiz MBA não pode ser é muito bobo esse negócio só que aí eu tinha gastado tanto dinheiro que eu falei quer saber vou fazer e aí Diogo foi engraçado porque na primeira semana do exercício lembra eu tinha acabado de trocar uma carreira bem sucedida tava num limbo ainda profissional a primeira semana eu confesso que foi muito difícil fazer o exercício eu não lembrava de três coisas boas e quando eu lembrava parecia que era tão pequeno que não fazia sentido o que eu vou ficar falando que hoje é um almoço meu amigo parecia que não fazia sentido só que de novo eu tinha gastado muito dinheiro eu sou teimoso na segunda semana eu continuei fazendo e o que eu percebi continuava esquisito mas eu pensei que tava mais fácil ao invés de lembrar de três coisas eu lembrava de cinco seis, sete e tinha que escolher entre as coisas então começou a ficar muito mais fácil pra eu fazer o exercício mas ainda parecia que não fazia sentido na terceira semana aconteceu um fato bobo simples mas que mudou completamente a minha vida e me fez sair desse curso pra fazer mestrado nessa área pra trazer o Robinho pra cá e pra não querer fazer outra coisa e pra trazer isso pros meus filhos e pra minha vida eu tava subindo a serra eu moro de novo na Joia do Paraná Antonina aqui no litoral do Paraná e tem uma serra aqui chamada Serra da Graciosa eu tava subindo a serra coisa que eu faço direto todo dia e quando eu subo a serra Diogo eu vejo caminhão neblina trânsito um pedágio de 20 reais pra subir pra descer eu vejo olho na pista curva eu olho pro relógio e vejo que eu tô atrasado que eu tenho uma reunião importante que eu vou me atrasar é o que via de regra eu vejo quando eu subo a serra nessa terceira semana aconteceu algo surpreendente eu olhei pra direita e vi um IP amarelo gente sério na Serra do Mar que eu moro IP amarelo eu tenho o ano inteiro é sete meses por ano e muito mas nesse dia eu bati o olho no IP amarelo e o que aconteceu foi que por alguma razão eu resolvi olhar pra cima e aí eu vi a maior região contínua de Mata Atlântica do Brasil inteira amarela coberta de IP amarelo também isso é algo normal só que nesse dia na terceira semana do exercício vem uma mensagem na minha cabeça na hora Henrique não esquece de colocar no seu diário hoje à noite não esquece de agradecer e colocar no seu diário e por que que isso foi transformador pra mim lembra que eu falei do exercício com o braço direito só em três semanas fazendo o exercício de forma séria de forma verdadeira genuína só em três semanas eu não precisava mais chegar no final do dia pra tentar talvez quem sabe olhar pra trás e lembrar de alguma coisa boa eu já tava procurando o meu cérebro sabia esse chato maluco ele vai chegar em casa à noite e vai ficar perguntando o que foi bom no dia e eu vou ter que lembrar porque ele não vai dormir antes disso então pra eu dormir mais rápido deixa eu já começar a mostrar pra ele e isso me mostrou que é possível com um exercício simples bem feito é possível você realizar no seu cérebro um fenômeno que a gente chama de neuroplasticidade efetivamente mudar o seu cérebro eu continuo tendo um viés natural de olhar pro negativo mas hoje praticando o exercício de várias formas coisa que eu faço desde 2013 hoje o meu cérebro ativamente não consegue olhar pro sol nascer e não falar caramba deixa eu curtir por três segundos três segundos só ou quando uma música toca que ela tá te empolgando você parar pra fechar os olhos e ouvir ou pra um beija-flor aqui nessa região que eu moro eu nunca vi o que tem de beija-flor por aqui olhar pra um beija-flor e falar caramba isso aqui aonde foi na minha vida na minha história que eu comecei a achar que eu já conhecia um beija-flor não dá pra conhecer a complexidade a beleza desse bicho deixa eu olhar pra ele de novo né então você começa a sim eu tenho que correr atrás da minha vida pagar minhas contas fazer meu trabalho tem muita coisa pendente que eu tenho que realizar e puxa vida olha a vida que eu tenho deixa eu agradecer as coisas boas que eu tenho eu posso sair daqui dessa live hoje o almoço tá acontecendo aqui do lado meus filhos estão almoçando quando eu sair como maioria de nós aqui eu vou ter que lavar a louça e eu posso sair dessa live olhar pra pilha de louça e falar assim meu Deus do céu eu não aguento mais lavar a louça olha a zona que tá essa cozinha ou eu posso sair e falar puxa vida meus filhos mais uma vez numa pandemia que já tá durando quase quatro meses mais mais uma vez eles tiveram um almoço incrível em família com a minha esposa com a minha sogra que mora com a gente comeram bem agora eu vou lá um pouquinho de louça não gosto muito mas tá tudo bem faz parte então você começa a mudar o seu cérebro pra que você se prepare e lide com as dificuldades da vida sem deixar de viver o que tá acontecendo todo dia na sua vida que é maravilhoso e aí é isso né Henrique que a gente traz aqui eu vou falar bem especificamente pra quem tá fazendo vestibular que eu sinto que é uma fase muito delicada os adolescentes estão em formação mas sem dúvida vale pra quem tá no trabalho também a gente às vezes quer fazer mudanças grandes na nossa vida a gente sabe que daquela forma não tá dando eu não tô conseguindo resultados mas a gente às vezes não se coloca a fazer pequenos passos e esse exercício que você me falou se bem feito e de forma consistente pode trazer tudo isso eu tenho compartilhado Henrique não sei se você sabe eu faço há dois anos o diário de gratidão porque eu resolvi ser doutorado em diário de gratidão de Diogo de entender exatamente o que é que eu passo com isso e eu comecei a compartilhar depois de dois anos no Instagram todos os dias desde o início do diário até não sei onde eu vou parar mas eu já tô em 14 dias de vídeos que são de 10 minutos 8 minutos 11 minutos às vezes eu passo um pouquinho mais falando de como foi esse processo pra mim então lá eu vou contando como foi a gratidão quem sentir pessoal pô gostei desse negócio que o Henrique falou dá gratidão e quiser visitar também no Diogo J. Lobo tem lá vídeos vai no dia 1 assiste como se fosse um livro tá bom não é aquela coisa pô 10 minutos de live não é como se eu fosse ler um livro é o livro especificamente da minha experiência e tenta trazer pra que você possa incorporar o que eu falo assim é como o Henrique falou é gratidão do sentir não é aquela coisa de gabarito que é assim não gratidão meu pai minha mãe mas assim como aquilo vem do sentir uma coisa que eu queria colocar mas foi uma coisa que é minha e eu também coloco pra que as pessoas possam testar coisas que façam mais sentido eu comecei Henrique a anotar tanto as gratidões quanto os aprendizados eu anotava 3 gratidões e 3 aprendizados e foi incrível como a gente conseguiu como eu consegui corrigir o rumo de alguma forma eu percebi o que estava errado e no outro dia tá certo eu começava a corrigir aquilo ou incorporar ou me dar força e isso me traz hoje um estado de extrema presença de extrema leveza Henrique tá aí Henrique não Rodrigo ele tá assistindo todos os dias começou o dele também então assim eu acho que é a grande mensagem dessa live a gente pode ser leve e consistente e a gratidão talvez seja uma das formas tem várias que a gente pode estar atingindo a gente tá se encaminhando aos 15 minutos finais Henrique eu queria que tu falasse deixa eu fazer só comentar uma pessoa que eu vi que entrou aqui eu vi que o Tony Loureiro acabou de entrar aqui o Tony Loureiro é um dos grandes palestrantes desse país um cara incrível e eu queria aproveitar e demonstrar a minha gratidão por ele por estar aqui e porque foi graças ao Tony Loureiro que eu foi uma das pessoas que me ajudou a criar a coragem que eu precisava pra sair do mundo executivo que me ajudou na minha transição e que se não fosse por ele eu não teria conhecido a psicologia positiva e muito menos o professor Thalben Chahar que hoje é meu parceiro aqui no Brasil então Tony se tiver aqui ainda muito bom te ver por aqui viu que coisa linda Henrique temos 15 minutos eu acho que já deu pra dar um gostinho pra quem tá nessa live a gente ficou aqui com uma meta constante em torno de 40 pessoas que pra mim é um número extraordinário pra ser meio dia eu achava que via duas pessoas vieram 40 eu já vou anotar muito meio dia né Diogo meio dia a gente vamos lá tentar né então com essa energia Henrique fala um pouquinho eu faço pessoal o curso do certificado internacional de psicologia como eu falei anteriormente assim é um lugar de prática pra você não só aprender sobre a psicologia positiva mas viver a psicologia positiva que é o lugar de onde Henrique fala eu acho que ninguém eu vou falar no Brasil teria mais propriedade pra esse lugar de fala do que o Henrique porque conseguiu ter acesso a profissionais de extrema qualidade e que pratica exatamente isso na sua vida fala um pouquinho pra quem não tá fazendo ainda esse certificado internacional que é um curso mais extenso que requer de fato um investimento um pouco maior mas que eu super acho que vale a pena como é que as pessoas poderiam se beneficiar o que que vai ter nessa tua imersão de sete dias eu sei que tem um dia voltado pra gratidão tem dias voltados pra resiliência mas o que que a pessoa vai viver nessa experiência e aquele vai tá concorrendo depois que sair dessa live comentar o post lá no perfil do Henrique tá bom o que que ela vai ter nesses sete dias de imersão e como eu falo também as pessoas que não foram sorteadas minha grande indicação pra fazer o curso é 400 reais que você pode dividir então às vezes é um investimento bobo que a gente faz um pouco mais de um real por dia pra que a gente possa praticar e viver de fato isso na prática e dar uma guinada de vida por coisas simples por tá recebendo Henrique eu vou te falar o teu campo que é um campo de pessoa que viveu aquilo que tá falando e não tá falando apenas no viés científico agradeço Silvana tá bom aí pelo comentário Henrique a gente tem 12 minutos é com você eu queria te agradecer demais por tá aqui nessa live com a gente vai ficar salva tá bom pessoal manda pras pessoas pra que elas possam comentar pra que elas possam concorrer também a esse sorteio e vai contigo Henrique fala um pouquinho pra gente você pode me convidar meio dia meia noite três da manhã que eu tô dentro das suas lives que é muito gostoso tá aqui viu o que eu percebi primeira coisa o objetivo do Robin nós não queremos informar as pessoas pra mim informar é tem uma forma eu quero colocar dentro dela né então eu quero informar você muitas pós-graduações acabam sendo baseadas nisso né deixa eu trazer a informação o que é muito bom aprender sempre é bom mas o nosso objetivo como instituto é como é que eu transformo como é que eu tiro você da forma pra que você viva do seu jeito a melhor vida que você pode viver então a gente entende que a psicologia positiva ela não é uma ciência intelectual ela é uma ciência intelectual e experiencial você precisa praticar você precisa viver né você não vai ser feliz pensando nisso desculpa avisar então pensar positivo não vai deixar você uma pessoa mais positiva as suas ações é que vão impactar então a gente criou um conteúdo isso foi o Talban enxerrar lá no começo do Robin Institute um conteúdo que é eu preciso criar uma espiral onde você aprenda pratique compartilhe com um grupo de suporte e apoio e volte a aprender a praticar compartilhar volte a aprender a compartilhar e praticar inclusive um conteúdo que vai e volta não é eu te dou um módulo agora esquece isso agora eu vou falar de outra coisa depois de outra coisa depois de outra coisa porque aí eu estou aprendendo um monte de coisa que não se conecta não ao longo de nove meses você vai aprendendo e vivendo o conteúdo e refletindo sobre ele e vai e volta e vai e volta então são nove meses de informação absolutamente experiencial e muita gente me pergunta poxa Henrique mas eu vou conseguir depois praticar isso ou aplicar isso na minha carreira ou um novo negócio lógico lógico porque e mais né você vai aplicar da experiência interior sua eu não só aprendi as ferramentas mas faz nove meses que eu uso da minha vida então eu tenho o próprio impacto vivido aqui então esse é o objetivo das formações do Robin esse curso sete dias de positividade Diogo ele surgiu do seguinte quando a pandemia começou a Mega McDonald que é a CEO do Robin nos Estados Unidos a próxima turma tô ouvindo aqui sorrir com os olhos gostei a Ellen a próxima turma do CIP Brasil do certificado internacional começa em setembro a gente vai lançar essa próxima turma no dia 5 de agosto e aí em setembro a gente começa com essa próxima turma Henrique só falando Ellen teve com a gente no encontro de felicidade que você veio no Recife ela é especialista em Yoga do Riso uma coisa maravilhosa também que legal agradecer a presença de Ellen aqui na live também venéria que tava com a gente lá também lembra da venéria tá aí chegou maravilha que bom então Diogo o que que eu percebi então quando eu conversei com a Megan quando a pandemia começou e a gente decidiu como instituto global a gente decidiu que a vida tava pedindo pra gente nesse momento de pandemia pra tirar dela apenas o que a gente precisasse e pra doar tudo que a gente pudesse então a gente chegou à conclusão que eu tenho que fazer o máximo possível aqui foi aí que eu iniciei a série de lives Felicidade em Tempos Difíceis e eu trouxe o próprio Tauban Shahara Maria Chirua Mega McDonald eu trouxe várias pessoas do mundo de pesquisas sérias na psicologia positiva pra falar com as pessoas sobre ferramentas pra ajudar a gente a navegar um pouquinho melhor nessa crise que a gente tá vivendo durante esses encontros o que eu percebi é que tem muita gente se interessando pela psicologia positiva tem muita gente que quer aplicar isso na própria vida não tá pronto agora nem pro tempo nem pro investimento de uma certificação de nove meses e por mais que ele esteja gostando e se beneficiando da live a live acaba sendo um conteúdo de uma hora ele precisa de uma coisa um pouco mais desenhada pra que ele de fato dê uma largada positiva a psicologia positiva não oferece fórmulas mágicas se alguém fala sobre isso vai por mim você tá no canal errado procure em outro lugar mas ela oferece caminhos ela oferece ferramentas pra você começar o caminho essa imersão que vai começar dia 2 de agosto no domingo agora chamada sete dias de positividade é uma imersão onde vai ser a única que eu vou fazer ao vivo então eu vou estar ao vivo com vocês com o aluno num formato interativo participativo para ensinar primeiro como é que a gente usa o modelo SPY de bem-estar e felicidade como é que a gente aprende a olhar pra nossa vida não apenas tô bem não tô bem como é que você olha pra sua vida sobre todas as dimensões do bem-estar e começa a fazer escolhas construtivas de ação depois a gente vai trabalhar como é que eu lido como é que eu construo além da ferramenta de gratidão que eu falei agora como é que eu construo mais positividade no dia a dia então aprendi a ver a minha vida de um jeito mais amplo e aí vai ter uma aula específica disso depois eu vou ter uma outra aula sobre positividade e no final eu vou ter uma aula que pra mim é fundamental que é gente a vida nem sempre vai ser gentil com a gente ela não tá sendo agora também eu preciso começar respeitando que a vida lidera a vida vai trazer vai liderar minha vida em outros aspectos então como ela não vai ser sempre gentil comigo eu preciso aprender a também construir positividade mesmo momentos difíceis como a gente tá vivendo agora então a gente vai ter um encontro específico sobre resiliência e nesses sete dias serão três encontros de duas horas ao vivo mas nos outros dias todos os dias na verdade você vai ter leituras vídeos extras um caderno de atividades pra você praticar e um ambiente de suporte durante os sete dias que eu na verdade acredito que vai durar muito mais depois pra que você aprendi apliquei já percebi que tá mudando a minha vida agora nesses sete dias já compartilhei com outras pessoas e agora eu quero continuar e se você quiser você vai ter esse grupo de suporte porque eu lembro Diogo quando eu comecei a me apaixonar por essa área não era todo mundo que eu podia conversar a respeito parecia meio esquisito quando eu conversava com alguém que tava vivendo num outro mundo então você vai ter um ambiente que vai te suportar e te apoiar e celebrar com você a sua caminhada então essa foi a ideia do curso pra posicionar o indivíduo colocar o indivíduo em condições de construir mais positividade agora e de iniciar a jornada pra mudança de vida que ele quer a Fernanda isso aqui vai ganhar né Fernando gente eu quero agradecer quem tá mandando esse monte de coração isso aqui é uma delícia pra gente tá fazendo live obrigado pelo carinho o Henrique então assim eu fico muito feliz tá certo pelo todos os convites que você já me fez eu sou uma pessoa pessoal que tenho todos os defeitos do mundo mas assim eu só consigo falar bem de quem eu confio Henrique tinha me oferecido ser parceiro dele e eu ficava meio assim sem saber como divulgar porque eu não conhecia o curso eu conhecia a pessoa do Henrique já sentia toda a alegria mas quando eu entrei esse ano no Robinho e que eu fiz o curso eu disse assim caramba aquela intuição da pessoa boa que o Henrique é que é um cara fora de série quando eu vi o curso e que eu digo é isso então o lugar que eu falo de indicação por estar vivendo pra mim hoje é um dos locais onde você pode aprender a psicologia positiva e como o Henrique fala praticar eu falo como alguém falou aqui com toda a energia assim eu não tenho dúvida eu posso até dizer assim Henrique se não gostar eu devolvo o dinheiro eu Diogo devolvo o dinheiro quem está nessa live comprou e não gostou eu devolvo o dinheiro porque eu tenho toda a certeza que é bacana você inclusive dá uma garantia não é isso Henrique o pessoal que está nessa live não gostou então e aí tem garantia o curso não é isso? tem você tem uma garantia você pode no final do curso não deu me explica por que a gente devolve a ideia de novo quando eu falei que a gente começou com essa série Felizade Tempos Difíceis a gente fez isso gratuitamente eu liberei também um curso do Robinho chamado 30 dias de vivendo com leveza que é uma prática de mindfulness de 30 dias um curso também de 400 reais que a gente está dando esse curso desde o começo da quarentena já foram milhares de alunos esse agora 7 dias de positividade por causa da minha presença focada nesses 7 dias ele tem um valor mas o objetivo é conectar o máximo de pessoas possível e sim a Vanessa está colocando aqui são 15 dias de garantia condicional então me explica o porquê ele não fez nenhum sentido para você a gente vai devolver o dinheiro sem problema nenhum é isso Henrique então queria agradecer a tua presença por engrandecer esse momento eu confesso assim meio dia meu Deus vai ter meu pai e minha mãe assistindo e a gente esteve aqui deixa eu só comentar aqui várias pessoas que estão aqui Cessa está aqui com a gente Esté Taiguara minha mãe está aqui Henrique Léa Ângelo grande parceiro Suene Cris Mascarenha tem um projeto lindo Henrique que é o Escutatória Cris faz parte a gente vai para as ruas escutar as pessoas você que falou tão bem da escutativa dentro do teu curso Milena Mirella Michele do Centro de Estudos da Felicidade lá de Curitiba Ju minha prima Tia Nise minha tia Adeangela Fencortes Ricardo Ratman Tatiana Mariana Flores Ellen Rodrigo que está fazendo aí o diário de gratidão e deixou o depoimento dele Clarinha Alessandra Rafael Jana Débora Tárcio Polly Aurora Bar Bar eu acho que é isso Bar D'Alpaulo Glória Lopes Cleissima Bia Garcia Silvana Vanessa Geisa Marlise Monteiro Estão com a gente aqui no final então a instrução é essa pessoal quer conhecer um pouco mais interage comigo interage com o Henrique Henrique tem um canal no YouTube que tem lives maravilhosas com os grandes nomes da psicologia positiva no mundo então assim é você assistir uma live com o Taubin Charrá com a Maria Ciroá que pra mim teve no encontro de felicidade aqui no Recife é uma pessoa especialíssima então assim eu escutei de Trevisol lá do Congresso de Felicidade tem pessoas que a vida desmoronou e nesses momentos às vezes a gente não sabe o que fazer é preciso que cheguem alguns mestres pra orientar a gente e eu sinto você Henrique como um mestre pra quem quer sair e desenvolver essa possibilidade de viver de forma leve e consistente e ter todos os benefícios eu tenho 30 segundos é com você quero só dizer que é uma gratidão imensa estar com você você é mestre do carinho da simpatia pra mim vejo com grande orgulho a nossa amizade obrigado por tudo foi um prazer estar aqui tranquilo Henrique tem uma live aqui tá bom projeto de escuta vou fazer essa live tá bom Ricardo programado já gostei então pessoal é isso bom almoço a todos com a live gravada um cheiro pra todos vocês